E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Olha isso galera, vou tá indo lá no vendedor agora, vou pegar mais um caixote desse aqui galera E vou abrir junto com vocês, vamos ver se vem coisa boa aí pra gente aí galera, vamos lá, vamos lá galera, pensamento positivo Galera, deixa o like, marca de mil likes aí nesse vídeo, vamos abrir três caixotes aqui junto aqui E vamos ver aí as armas que vai vir aqui pra gente, olha isso galera, veio o eventozinho aqui, beleza Mas eu vou no vendedor primeiro galera, eu vou no vendedor primeiro, porque aqui nós é insano, beleza Por que que a gente não foi de moto galera, por que que a gente não foi de moto lá Agora eu tô achando estranho aqui, pera aí, acho que eu tinha que botar dirigir né galera Não coloquei dirigir, tô meio perdido na parada aqui ainda galera, mas vamos que vamos que vai ficar carne de pescoço esse vídeo aqui Vai ser top hein galera, vai ser top, vamos procurar nossa moto aqui, nossa moto fica aqui fora aqui, beleza Vamos lá dirigir, ah, isso aí, show de bola Três caixotinhos aí galera, vamos ver se vem coisa boa pra gente aí hein Três caixotinhos, é o último vídeo, eu postei cinco caixotinhos Mas eu não vou postar três, porque tá demorando ver o vendedor pra mim galera, tá demorando ver o vendedor Vamos ver se vem coisa boa aí pra nós, vamos lá, vamos lá que tá demorando Ó, combustível 55, beleza, vamos dirigir aqui, show, vamos dirigir, olha isso galera Vai acabar o tempo, vai chegar o tempo, vamos ver ó, rapaz, ficou sem combustível Ih, 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 inguissou no meio da pista cara, vamos lá, vamos botar, acelerar aqui, show de bola galera E depois a gente vai invadir aquela, vamos pegar arma naquela parada ali, daquele eventozinho ali hein galera Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos ver o que o vendedor tem pra gente galera, vamos ver Eu já tinha vindo aqui, peguei o que ele queria pra gente fazer a troca Já botei no baú do, da nossa moto Ih, rapaz, olha que massa, sem combustível Ha, 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 serviram isso cara Ele vem empurrando cara, impressionante Vamos lá galera, vamos lá, vamos colocar a ideia relata de comida aqui, beleza, show Comece, beleza, pegou pra lá, vamos lá na nossa moto lá galera Vamos abrir aqui junto aqui com vocês aqui na moto aqui Vou colocar no baú da moto e vamos lá, vamos lá Show galera, pensamento positivo, vamos encher o nosso tanque da moto aqui Que a gente não pode ficar porra de vacilação não Vamos no do meio galera, vamos no do meio Vamos lá, hum galera, olha isso rapaz Tá bonito, vamos no da esquerda galera Pensamento positivo, ih, que isso Só racha, só esse aqui é o devastador galera E esse aqui é qual, vamos ver Facão galera, facão Tá bom, não tá ruim não Tá bom, não tá ruim não, vamos colocar aqui na nossa moto aqui Facão, vou levar só o devastador aqui Vamos botar o beleza aqui E aqui tá o que na mão Facão, show Vamos lá, vamos equipar aqui, tá bonito Esse aqui eu não quero usar, nossa porra aqui é ruim pra caraca galera Vamos colocar o facão ali galera Vamos jogar no baú da moto aqui E vamos lá, vamos com tudo lá, vamos invadir com tudo lá Vamos pegar a moto pra dirigir aqui galera Vamos dirigir, que agora tá com combustível Tubarão deixou acabar o combustível, mas Vamos que vamos que Galera, agora tá beleza, tá beleza, vamos lá Olha isso galera, olha isso Cadê a paradinha do evento? Caixinha do evento tá aqui galera Vamos de moto botar pra dirigir aqui Pilotagem galera, dirigir não, vamos pilotar aqui Que aqui é insanidade, vamos lá, vamos com tudo galera Vamos com tudo Galera, ontem eu postei três vídeos galera Se você ainda não assistiu, dá um pulo lá pra assistir Que tá top, tá top mesmo A gente tem que ficar atento aqui que a gente não pode morrer Que nós estamos com muito recurso aqui galera Muito recurso Vamos lá, vamos lá Que a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui nessa parada aqui Se vier o Hermotoqueiro aqui Vou ter que dar uma equipada Rapaz, soltou um fogão ali viu Beleza, show, show de bola Vamos vir aqui pro meio aqui logo pra pegar logo Pra pegar logo aqui ó, beleza Show, uma, duas, três Nem conseguiu Nem conseguiu piscar galera Nem conseguiu piscar, não pegar fruta não Vamos pegar logo esse otário aqui por trás Aqui galera, vamos pegar logo esse otário Por trás aqui, é de 40, beleza, show Ranquei o cuculucu dele Ah, dei mole aqui galera Dei mole, esqueci que era o verdinho Mas tá maneiro Opa, aí sim Aí o Tubarão agradece Vamos pegar logo esse caixote aqui galera Vamos pegar logo esse caixote Vamos meter o pé aqui Porque eu quero ir naquela parada Quero ir naquela parada lá Quero buscar arma na pedreira E vamos que vamos galera Vamos que vamos que Aqui tá insano Olha isso, show de bola Combustível aí pra gente A gente gastou combustível aí Vamos meter o pé aqui galera Vamos meter o pé Eu vou pra casa Descarregar a nossa parada aqui em casa Cadê a nossa motoca galera Cadê a nossa motoca Será que eu vi pro lado errado rapaz? Vamos lá Vamos passar pra cá Beleza, show Ah, nossa motoca aqui Nossa motoca aqui Que Aqui não Aqui é pra aquelas caixas infectadas né Aquelas caixas infectadas Beleza Opa Botei pra dirigir Meti o pé na hora Nem tinha reparado cara Ele vem né Ele vem na covardia Quando a gente tá vindo no menu ali Galera deixa o like Brota o like Valeu Ajuda Se inscreve no canal Tamo junto aí E outra coisa Dá um pulo no canal do meu camarada Henrique Vai tá aí no link na descrição Beleza Vamos lá galera Vamos botar pra Vamos botar pra dirigir aqui Vamos botar pra dirigir Vamos botar pra dirigir Porque não tem como Não tem Energia ali Galera Tá top demais essa moto Cara tá top demais Beleza galera Beleza Vou dar um cortezinho aqui Vou me preparar pra gente ir pra pedreira Cheguei aqui na moto Já me equipei aqui Vamos botar pra encher essa parada aqui Pô gasta muito combustível Cara Gasta muito combustível Aquele meu ouro lá Eu comprei alguns combustíveis Mas vamos botar pra dirigir aqui Vamos lá Vamos lá galera Vamos com tudo que Eu tenho que gastar Uma parada dessa aqui por dia Tá bom Tá ótimo Uma viagenzinha de moto Beleza Só pra testar né Que a gente pegou uma moto ontem Tomou Como? Felizão né Beleza Vamos lá na pedreira lá Vamos lá Tomara que não tenha aquele Big One lá né galera Vamos pegar os caixotes A gente em busca de arma A gente tá em busca de arma né Que a arma é muito top Quando vier o multiplayer aí A gente tá bem Com arsenal top né galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Que Gameplay já tá meio grandinha Mas vamos resolver Essa parada aqui agora Vamos lá Galera Deixa o like Se inscreve no canal aí Valeu Dá essa força aí Que o tubarão tá precisando demais hein galera Que o tubarão tá precisando demais Vamos dar uma volta aqui Rapidão aqui ó Vamos por aqui Devagarinho aqui Vai vir uns verdinhos A gente pega e detona E depois a gente parte com ele Pra pegar o rebaú Que a missão vai ser só o rebaú hein galera A missão é o rebaú Pra pegar a arma Valeu Não é baú Nem bauxita vai ser Vai ser só baú Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui é carne de pescoço hein galera Aqui é carne de pescoço Ó Já pegou a gente aqui Foi olhar pro mapa Beleza Já Comecei mal hein galera Comecei mal aqui A brincadeira Beleza Show Vamos lá Vamos com tudo Tem um candango caído aqui Vamos pegar Não quero senha não Pô Deixa eu tirar isso aí do jogo aí né Porque não tá servindo mais de nada Beleza Agora Agora beleza Show Ih tá fácil galera Será que voltou o que era antigamente Eu não tinha reparado Tá muito fácil Tá muito fácil Vamos lá Vamos lá de novo Volta olímpica aí galera Volta olímpica Pra gente pegar reparada no meio ali Se eles não vierem Porque Tá Tá moscando Vamos pro meio galera Vamos pro meio agora Que eles não vieram não Vamos pro meio que Agora já veio ele Já veio ele Beleza Show Caraca veio logo o 3 mano Que isso aí Não dá Não dá Vamos ter que partir aqui Fedorento mesmo Beleza Arranquei o couro dele ali Vamos comer a parada aqui Vamos comer a parada do Do lobo Vamos ver o que ele tem aqui Vamos ver o que ele tem corda Corda eu não quero galera Corda eu não quero Beleza Ó Vamos abaixar daqui Vamos abaixar daqui Pra ver se a gente pega ele por trás Vamos lá Aí ele já viu a gente Já viu a gente Tá fedendo né Então tem que passar um pouquinho mais distante Opa Esse zumbi aqui tem a paradinha aqui Vamos ver se ele vai ver a gente A gente com esse cheirinho leve Estamos com cheirinho leve né Show Arrancamos o cucurucu dele Beleza Ah Dei mole galera Dei mole Beleza Show Aí sim Aí sim Beleza Vamos tirar essa corda aqui Só atrapalhando a corda Cadê aqui Tem um caixote aqui hein galera Tem um caixote Ih veio o grandão cara Veio o grandão Veio outro aqui ó Rapaz Mete o pé Mete o pé Ih já era galera Já era Rapaz Que isso Ih acabou aqui ó Come come Ah ficou preso nos bagulhos aqui galera Ficou preso nos bagulhos aqui Come aí Vamos pegar logo Nosso devastador Beleza Show Já matou o cachorro pra mim né galera Vamos lá Vamos só no devastador aqui Beleza Show de bola Olha isso galera Se vocês tiverem dificuldade aí Sai do jogo ali Não dá mole Valeu Pra não morrer aqui hein galera A estratégia é essa Vocês tem que ficar ligeiro aí na parada Beleza Vamos lá Vamos ver o que o grandão tem pra gente aí Tem que ter as cordas Puts grilo Depois a nossa moto tá ali Depois a nossa parada toda ali O cara só tem corda Olha o caixote aqui A mochila Vamos ver o que tem na mochila aqui galera Vamos ver o que tem na mochila Eu quero arma Quero arma galera Vamos lá Vamos com tudo Não tem nada aqui de bom Mais de esta maneira Vamos pegar Vamos ver outra parada aqui ó Já veio aqui por trás aqui ó Beleza Show Opa Sujou Sujou a gente Rapaz eles tão vindo com tudo Quando vem pelo meio direto aqui galera É Certeza de caô hein Certeza de caô Outro caixote aqui Se eu não me engano Tá vindo só 3 hein galera Tá vindo só 3 Beleza Show Vamos lá Só pega aí ali Esse devastador é bom Porque ele é rápido né cara É rápido pra poder Aplicar de parada Vamos lá 99 Beleza Show Pegou uma paradinha ali Tá batendo na gente aqui Tá batendo na gente aqui Vamos ver aqui Pegamos tudo que tinha direito aqui Beleza Vamos que ele tem aqui Pendrive né galera Não sei pra que vai servir ainda Mas vai servir Opa Tem outro baúzinho ali hein galera Top hein Aí sim Aí sim Os fraquinhos aqui Tá melhor que o Os sinistrão lá né Tá vendo aquele pano ali Que aquele pano ali é top Corta Não quero Opa Tá vendo tudo igual aí rapaz Tá repetindo tudo Vamos lá Outro baú Aqui A gente encerra Nossa Nosso vídeo aqui Com o baúzinho aqui Vamos equipar Nossa parada aqui Vamos equipar Nosso boneco Beleza Show Opa Pegamos tudo que tem direito aqui galera Vamos pegar Vamos pegar esses palhaços aqui A gente veio pra cá Pra destruir eles Ih rapaz Maçã de serra A gente não pode dar mole aqui hein galera Não pode dar mole aqui ó Não pode morrer aqui ó Beleza Pensei que tinha travado Ah moleque Olha isso Hi 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 Moleque Aí sim galera Aí sim Vamos comer essa cenoura aqui Vamos colocar a maçã de serra aqui Cadê Vamos ver como é que nós ficamos aqui De equipamento Vamos pegar o peitoral Vamos pegar o peitoral ali Beleza Show Vamos deixar o peitoral ali E agora aqui galera Agora aqui Vamos beber água aqui Vamos beber água aqui Vamos jogar água pra cá Que a água a gente não precisa Beleza E vamos meter o pé galera Vamos terminar nossa gameplay aqui Top demais Pegamos uma arma Show galera Pegamos uma arma Show Olha isso ó Porra Mais do que a metade Top demais galera Top demais pra gente aumentar nosso arsenal aqui E vamos lá galera Vamos voltar aqui Que nós já pegamos todos os caixotes que tem direito aqui Opa Galera Tá vindo os grandão aqui O que eu vou meter o pé Não vou lutar com eles não Eu só quero saber onde tá minha moto Cara Só quero saber onde tá minha moto Beleza Vamos por aqui Tô perdido aqui com cada moto Vamos lá Vamos lá Vamos buscar a moto aqui A gente pega e mete o pé galera Só quero chegar na moto Quero sair de moto aqui Os gordão correm mais do que eu Impressionante isso Esse zumbi é mesmo É um zumbi mesmo Esse gordão né cara Rapaz Vou dar a volta Acho que a moto tá lá pra cima Lá eu dei mole hein O maior problema cara Que isso aqui fica meio labirinto Conforme você vai jogando né Ah Acho que vai pra cá hein galera Acho que tá pra cá Nossa moto aqui Vamos lá Já despistamos o gordão né Isso aí moleque Vamos lá Vamos lá que Não quero Gastar Gastar nossa arma Com eles não galera Quero gastar nossa arma Com eles não Vamos voltar aqui Rapaz Se eu não achar a moto Vou meter outra por aqui mesmo Vou largar minha moto aí Depois a gente compra outra Galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Valeu Conto muito com a minha moto aqui Galera Vamos meter o pé Vamos dirigir aqui Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Muito abração Fui